Olá a todos! Hoje vamos sintetizar um design de processador de arquitetura RISC-V usando o FPGA IceSugar Nano, que já apresentei no canal. Graças ao Sr. Bruno Levy, que fez este repositório no GitHub de um design de processador RISC-V simples o suficiente para ser utilizado no FPGA IceStick, precisando de menos de 1280 unidades lógicas. Ou seja, considerando que o nosso FPGA IceSugar Nano tem 1280 LUTs, podemos aproveitar o design sintetizando, roteando e flechando na nossa placa. Infelizmente o Sr. Bruno Levy, pelo menos até o momento, ainda não atualizou a lista de placas do seu repositório. A nossa placa ainda não tem suporte oficial. Felizmente existe um fork do repositório, deste senhor, cujo nome não há risco pronunciar. Em seu fork há o suporte à placa IceSugar Nano. No repositório, o design do processador é RISC-V de 32-bits, com o instruction set que suporta exclusivamente inteiros chamado RV32i, com 32 registradores de emprego geral de 32-bits cada. Os detalhes dessa ISA são facilmente encontrados na internet. A EBI do design é ILP32, que significa que inteiros, long e ponteiros têm 32-bits de largura. O tipo long-long é de 64-bits, char de 8-bits e short de 16-bits. Como o design e as ferramentas de desenvolvimento do FPGA são todas de código aberto, tudo o que vamos precisar para colocarmos o projeto em prática são ferramentas de código aberto. Vamos compilar essas ferramentas uma por uma, numa máquina virtual Ubuntu 2204 recém-instalada. Além disso, vamos baixar o repositório do design, sintetizá-lo, roteá-lo, gerar a Bitstream e flechar o projeto na placa. Tudo na máquina virtual. Sem mais delongas, vamos usar a compilação das ferramentas e do projeto na máquina virtual. A primeira ferramenta que vamos instalar é o Iosis, que é responsável pela síntese do design escrito em Verilog. Como podemos ver, o Iosis foi corretamente instalado na máquina. Agora vamos compilar o IceStorm Toolkit, que é um conjunto de ferramentas que gera a Bitstream para os FPGAs da Lettice e semicondutores. Recentemente descobri que também foi um trabalho de engenharia reversa, pois a fabricante, assim como a Gowin, não tem interesse em deixar essas ferramentas com código aberto. Como podemos ver, o IceStorm foi instalado corretamente. Agora vamos instalar o NextPNR para a família de FPGAs Ice40. Como podemos ver, o NextPNR para o Ice40 foi corretamente instalado. Agora vamos fazer a instalação da Toolkit do IceSugar, que é necessária para realizar o flash do projeto na nossa placa. Como podemos ver, a ferramenta IceSprog do repositório funciona corretamente. Agora vamos compilar a ferramenta Icarus Verilog, necessária para a compilação do projeto no repositório. Como podemos ver, os executáveis do repositório estão corretamente instalados na máquina virtual. Agora vamos conectar o nosso FPGA IceSugar Nano à nossa máquina virtual. Realizar o clone do repositório, mais especificamente o fork que suporta a nossa placa, conforme falei mais no início do vídeo. Dentro do repositório, vamos navegar até a pasta FentyURV e compilar o design do processador para a placa IceSugar Nano. A primeira coisa que será realizada é o download da Toolchain de compilação para CPU RISC-V, diretamente para a arquitetura do nosso sistema hospedeiro. E na sequência, a compilação do design do CPU para a nossa placa, usando todas as ferramentas que compilamos. Uma vez realizado o flash, como podemos ver, já temos o processador dentro do nosso FPGA. Observe este Hello World escrito em C. Para rodarmos algum programa neste processador, vamos até a pasta de exemplos do repositório, onde vou fazer o cross-compiling deste Hello World escrito em C, usando o GCC-V baixado pelo repositório. Para isso, basta dar o make no código desejado. Repare que a gravação do programa já foi realizada no endereço correto. Para obtermos o Hello World via o art do programa, basta verificar no arquivo PCF da placa os pinos RXD e TXD associados ao FPGA. Deixe a seguir a fiação necessária para a consulta. Feita a ligação dos fios, vamos abrir o terminal serial da sua escolha. No meu caso, estou usando o PUT na minha máquina nativa. Para receber a mensagem via serial, utilize esta configuração. Destaco apenas a habilitação do carácter CR automático quando for dada a quebra de linha através do carácter LF, com balde-rate de 115-200. Abrindo o terminal, podemos observar o Hello World no nosso processador RISC-V, sintetizado e roteado no nosso FPGA, gravado na memória flash embarcada na placa. Observe que, além do Hello World, o programa também faz o blink de LED. Sem mais delongas, fique agora com a filmagem física da placa em ação. Obrigado. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Se inscreva no nosso canal. Tchau. O que é isso?